Meus amigos da Jovem Pan, uma pergunta interessante, mais uma vez feita pelo meu amigo Travesso. Doutor Sarin, fale um pouco sobre doenças silenciosas. De fato, essa expressão é uma expressão que existe, ela é real, perigosa em algum aspecto, porque quando você determina que existem doenças que são silenciosas, que podem comprometer um ser humano sem dar nenhum grande sinal, e quando aparece o sinal, às vezes ela está avançada, pode assustar a população. Nós médicos mesmo temos esse medo, eu tenho esse medo, será que tem alguma coisa dentro de mim acontecendo e eu não sei? Que exame eu tenho que fazer para evitar isso? Na maioria das vezes, quando existe uma doença silenciosa, o nome já diz, não adianta você ficar desesperado, porque essa doença vai chegar, ela poderá te comprometer e sem você saber, aí entra naquele setor das fatalidades, das coisas que nós não temos como evitar. Mas, existem doenças, que eu vou citar algumas, só para as pessoas entenderem, que podem ser evitadas sim. Então, eu estou aqui olhando para vocês na tela. Glaucoma é uma doença que no início ela pode ser muito silenciosa. A pessoa não perceber nada, aumenta a pressão dentro do seu olho, a pressão intraocular, vai lesando o seu nervo, vai lesando o seu nervo, vai diminuindo a sua visão, principalmente periférica. No começo você não percebe nada e vai chegar uma hora que você vai ter uma alteração visual importante, aí você vai procurar o médico, ele vai te examinar, ele vai falar, puxa, você tem um glaucoma, já deve ter algum tempo esse glaucoma, você não fez nenhum controle, agora vamos te medicar para tentar salvar o que sobrou de visão, mas o que você perdeu de visão não tem mais o que fazer. Isso é possível? É possível. Só que agora o glaucoma, por exemplo, é uma doença que se você fizer controle anual no oftalmologista e se ainda você tiver fator predisponente histórico de glaucoma na família, se você for um hipertenso, se você for um diabético, um obeso, enfim, se você um dia teve algum sinal de aumento da pressão dentro do seu olho e fizer consultas ou semestral ou anual no oftalmologista, você vai pegar uma doença teoricamente silenciosa, mas que você vai controlar rapidamente com um colíriozinho tranquilo, às vezes você nunca vai ter problema. A mesma coisa acontece com o diabetes. Se alguém tem uma predisposição ao diabetes e não se controla direito, não faz exames de rotina a partir de 40 anos, por exemplo, dependendo da situação, a partir de 35 anos, você poderá diagnosticar precocemente o diabetes e medicar-se, se tratar de maneira adequada, evitando as complicações. De repente você tem diabetes na forma bem inicial e não se controla, você vai evitar problemas oculares, problemas renais, problemas cardiológicos, problemas circulatórios e daí por diante. Então o diabetes pode ser uma doença silenciosa. Alguns tipos de tumor que podem ser silenciosos, mas que tem como prevenir. A famosa colonoscopia. Por que se faz uma colonoscopia em uma pessoa a partir dos 50 anos? Porque às vezes você tem pólipos dentro do intestino que serão futuramente um câncer e com uma colonoscopia você faz prevenção de um câncer. Toda hora eu mando fazer uma colonoscopia no paciente, ele retira um pólipo e lá no anatomopatológico mostra que era um câncer em fase inicial. Essa pessoa estará curada. Toda vez que nós nos deparamos com alguém com câncer de intestino já avançado, é uma pena porque ele perdeu a chance de fazer um diagnóstico precoce com uma colonoscopia. E daí por diante tem uma série de outras coisas que o check-up feito de maneira adequada, uma série de outras coisas que o check-up feito de maneira comedida, sem muita loucura atrás de muitas doenças, fazendo exames às vezes sofisticados, sem necessidade. Tem um monte de coisinhas que são chamadas doenças silenciosas, cujo diagnóstico precoce é feito e o tratamento ou a cura pode ocorrer sem que traga sequelas, sem que traga problemas para o ser humano. Então, não vamos fazer apologia de muitos exames, que isso aí está cada vez mais problemático até na medicina. Mas ter o seu médico, conversar com o seu médico, fazer rotinas esporádicas com o seu médico, uma das coisas importantes é fazer prevenção de doenças que têm comportamento silencioso, que podem ser diagnosticadas, prevenidas e tratadas. Até a próxima!